E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o Redmi 12C. Esse aparelho aqui é bem baratinho, abaixo de R$ 1.000 e é um dos smartphones mais baratos que a Xiaomi tem agora para 2023. Mas a dúvida é, vale a pena? O que ele entrega? Nós vamos conferir nesse vídeo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você comprar ele, tanto aqui no Brasil quanto lá na China. Aqui no Brasil ele está custando por volta de uns R$ 950, um preço bem atrativo pelas configurações que ele entrega. Então vamos primeiramente abrir a caixa, já vai deixando o seu like aí, tá? Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, ajuda bastante aqui o canal, tá? A caixinha, aquela tradicional caixa da Xiaomi, né? Esse aparelho está disponível em quatro cores, se eu não me engano. Eu peguei a cor verde, se eu não me engano é mint green, mint green, se eu não me engano. Mas ela não está aqui na caixa a cor que eu comprei, tá? Mas vamos ver juntos se é bonita, se não é. Essa versão que eu comprei aqui tem 4GB de RAM e 128GB de armazenamento, tá? Existem versões menores de 3GB, 32GB, 364GB, 4GB e aí vai subindo. A versão de 4GB de RAM e 128GB de armazenamento está R$ 950, então o link vai estar aqui embaixo, tá? Para você estar adquirindo o seu se você curte o aparelho. O aparelho está aqui, está bem bonito. Só que antes de continuar o vídeo, ó, vou deixar o link aqui na descrição do grupo de ofertas aqui do canal. Lá a gente posta todos os dias as melhores ofertas de tecnologia e quando sai aquelas promoção bombástica também. Então, depois que acabar o vídeo, acessa, é gratuito e você não paga nada. Aqui dentro da caixa, ó, a Xiaomi, ela mandou para a gente aqui um cabo para carregamento, só que esse cabo aqui, ó, ele é entradinha V8, tá? A entradinha mais antiga, então não é USB-C. E um carregadorzinho, cara, de 10 watts, tá? Esse carregadorzinho aqui, bem simplesinho, tá? Nós temos uma entradinha aqui, que é aquela entrada quadrada, tá? No momento ele não é a versão global, acredito eu. Ou não, não sei. Vamos lá, vamos conhecer o aparelho não vem capa, pelo que eu vi, né? Não trouxeram capa dessa vez. É, a linha Redmi 10, 10A, 10C, normalmente não vem capa, tá? Vamos conferir juntos, então. Tá aqui já o aparelho. Eu vou só tirar esse adesivinho aqui, que ele tem o e-mail. Cara, bichinho tá bonita, hein? Vai deixando o like aí e comenta aí também. Qual das cores, essas coisas que tá passando aqui do lado, você acha que é a mais bonita, tá? E aí, olhando essas cores, vocês já vão poder ver na câmera se ela é parecida com a vida real, né? Porque muitas vezes a gente vê as cores na internet e na vida real é bem diferente. Vamos lá. Olha isso aqui. Tá bem diferenciado, bem bonito, né? Ele tem umas linhas, olha isso. Muito bonito. Uma textura que não escorrega na mão. Ele não é liso, ó. Ele tem uma texturinha na parte traseira. A parte de trás é plástico, tá? Nós temos duas câmeras aqui na parte de trás. Algo curioso é que a câmera principal, ela é de 50 megapixels. E a câmera de baixo aqui, segundo a Xiaomi, é uma câmera auxiliar, tá? Uma câmera auxiliar de matriz ativa de 0.08 megapixels, cara. Então, assim, eu não entendi muito bem o que a Xiaomi quer fazer com essa câmera. Diz que é uma câmera auxiliar. A gente vai testar a câmera e ver como que ela vai sair. Nós temos sensor digitais aqui na parte de trás. Faz tempo que eu não vejo um smartphone com sensor digitais aqui atrás. Nem os motorolas a gente tá vendo mais, né? Normalmente tá trazendo aqui o sensor digital na lateral. Então, bem legal. Nós temos essa saílha aqui, escrito Redmi. Bonitinho. Eu gostei do design. Bem legal. Do lado aqui nós temos botão de power e volume. Em cima, alto-falante apenas, tá? Não tem sensor infravermelho pra controlar a TV e tudo mais. Do outro lado, a entrada de chip. A gente já vai dar uma olhada. Entrada pra carregamento. Microfone e entrada de... Entrada não, né? Saída do alto-falante, tá bom? Na parte da frente nós já temos as configurações que ele traz. Aqui nós temos o processador MediaTek Helio G85. Que é um belo de um processador. Pra essa faixa de preço tá excelente. Tela HD de 6.71 polegadas. Câmera de 50 megapixels com inteligência artificial. E 5.000 mAh de bateria, tá? Então, pela faixa de preço, eu achei bem interessante o que esse aparelho traz. Não vem película. A película, esse plástico, a gente tira a película. Não existe aqui. Normalmente, muitos smartphones da Xiaomi trazem película. Então, eu vou deixar até o link na descrição de película pra ele, se eu achar, tá? Caso você for comprar o seu, já tem a película junto. Já compra uma capinha pra não ter problema aí, tá? Vamos dar uma olhadinha no ejetor de chip aqui, na saídinha de chip. Olha, não consegui abrir fácil, hein? Ah, consegui. Tomem cuidado na hora de abrir. Ó, nós temos aqui uma borrachinha pra proteção contra água. Então, quer dizer que ele tem uma certa proteção. Mas não é pra mergulhar, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida. Essa borrachinha aqui não é pra mergulhar. Às vezes você derruba um líquido sem querer, você tira correndo, seca. Normalmente, não vai dar problema. Então, toma cuidado aí, porque pode ter gente que fala pra você que é a prova d'água. Aí, ó. Slot nós vamos ver juntos, tá? Que eu não sei ainda não. Ó, slotzinho triplo. Cabe dois chips e um cartão de memória. Bem legal. Completinho. O pessoal gosta, né? Comenta aí. Você usa dois chips, um só, um cartão de memória? O que você gosta de utilizar? Vamos ligando ele aqui. Essa tela aqui é uma tela que, aparentemente, não tem muitas bordas. Hoje em dia não tá vindo muito. Eu quero ver se esse aparelho tem NFC, tá? Porque lá no site da Xiaomi fala que em alguns lugares tem NFC. A câmera frontal dele aqui é de 5 megapixels, tá? E algo bem legal que eu vi que a Xiaomi fez é que ela garantiu três anos de updates, tá? Agora eu acredito que seja updates da MIUI, né? Não do Android, tá? São três anos de experiência fluida, segundo a marca. Agora eu fiquei na dúvida se é updates ou se esse aparelho vai aguentar três anos e depois vai pifar. Se for, é complicado. Ó, ele já veio com a MIUI 13. Eu vou só passar aqui pra gente ver se ele tem Wi-Fi 5 GHz. E vou fazer a configuração dele. Vamos passar aqui, ó, configurando, Gboard, próximo, cadê o Wi-Fi? Pular, eu não quero colocar chip. Tá bem rapidinho, ó, bacana, ó. Ele tem Wi-Fi 5 GHz e tem compatibilidade com os roteadores da Xiaomi. Então tem um roteador da Xiaomi aqui e ele aparece o símbolo do lado quando ele tem. Isso deixa a conexão mais rápida, tá? Quando é o roteador da Xiaomi e o smartphone da Xiaomi. Então eu vou fazer a configuração e já trago aqui pra vocês o que eu tô achando. Vamos lá então, pessoal. Eu já configurei aqui o Redmi 12C. Tirei algumas fotos. Tava usando ele um pouquinho aqui. E vou passar a real agora pra você, tá? Em relação ao aparelho, ele tá bem legal, tá? Em relação ao sistema, funcionando bem rápido. Nós temos aqui um sistema operacional já com a versão global, tá? Mesmo tendo aquele carregador na caixa que tem a entradinha reta, o sistema já é global, o que eu acho bem bacana. Em relação ao armazenamento, sobrando aí, ó, bastante espaço, né? Pra gente. Versão do Android 12. Voltando aqui, nós temos uma fluidez muito bacana. O processador que tá aqui é bem legal. Isso daí a gente não pode negar. Se a gente clicar aqui e clicar em todas as especificações, a gente consegue ver o processador, por exemplo. E também que ele tá com o RAM Boost habilitado, né? Que ele pega 2 GB de memória RAM interna e joga aqui na memória RAM pra dar um gászinho a mais aí no aparelho. Muito bacana, muito legal. Em relação à câmera, tá? Câmera dele. Nós temos funções padrões da câmera aqui. Grava em 1080 na traseira e na frontal também, tá? Os dois gravam a 1080p. É um smartphone simples, mas, sinceramente, eu tirei algumas fotos com ele e achei muito interessante a qualidade que essas fotos têm, tá? Levando em consideração que é um aparelho abaixo de mil reais. Tá muito bacana, ó. Vou passar aí na tela algumas fotos pra vocês darem uma olhadinha como que se saiu o aparelho. Eu achei as câmeras com HDR muito bacana, um balanço de branco legal e uma qualidade de nitidez muito bacana. Pra categoria do aparelho, me impressionou, viu? E a velocidade pra tirar foto e tudo mais, eu achei também bem rápido. Normalmente, os smartphones abaixo de mil reais, quando você vai tirar foto e tudo mais, eles começam a enroscar, trava e tudo mais. Não aconteceu aqui no Redmi 12C. Então, ponto positivo pra Xiaomi aqui nesse quesito, tá? Eu vou deixar uma pasta aqui embaixo na descrição com mais fotos que eu tirei com ele. Porque não dá pra mostrar tudo aqui, né? É mais unboxing e primeiras impressões. Mas se você tiver interesse, pode fazer o download aqui depois das fotos que eu já tirei com ele. Tem mais ou menos umas 20 fotos, 17 fotos, tá? Então, ali você já consegue ter uma ideia de como que tá a qualidade. Tanto que baixa luz, média luz, alta luz e tudo mais, beleza? Em relação ao desempenho, a gente vai abrir um game aqui agora. O Call of Duty, por exemplo, tá? Só que eu já quero te explicar um negócio. Aqui ele tem o MediaTek G85, tá? É um processador muito legal. A categoria dele tá nos smartphones intermediários, pro básico, ó. O Call of Duty tava aberto, que eu tava testando ele. E ele ainda tá na memória. Isso mostra que o gerenciamento de memória RAM tá bem legal, tá? Ele não precisou nem carregar, ele já tava aberto. E isso mostra que nós temos aqui um sistema operacional bem trabalhado. Só que, pra você não ficar com medo desse processador, pra você ter uma ideia, o Moto G23, o Moto G31, o Redmi Note 8 2021, vem com esse processador, tá? Muitos smartphones dessa linha de entrada intermediário trazem esse processador. É um processador legal, tem um desempenho bacana. Ele faz ali por volta de 240 mil pontos no AnTuTu, pra você ter uma ideia. Então vamos agora iniciar uma partida no Call of Duty pra gente dar uma olhada. Mas, ó, se você for comprar ele, a qualidade que ele roda... Eu não sei o que eu abri, vamos... A qualidade que ele roda aqui, ó. Qualidade média de taxa gráfica e taxa de quadros alta, tá? Eu não vou mexer em mais nada. Vamos iniciar uma partida, vamos dar uma olhadinha como que ele se sai. Vamos lá, pessoal. Já carregou aqui. Uma das coisas é, a tela do Redmi 12C tá bem legal, viu? Mesmo sendo uma tela HD, tá com uma qualidade bem legal. Já percebo que o jogo tá bem liso. Vamos pegar uma granada aqui e jogar lá na frente, ó. Bem lisinho. Eu não achei que tá ali assim. Já tô impressionado, hein? Opa, fui ver se tava enquadrado na câmera, quase morri. Quase que eu me fui, hein? Olha aí, o cara aqui. Mataram. Morreu. Tá rodando de boa. Essa arma aqui não tem muita bala. Lembrando, tá? O alto-falante dele é um alto-falante que só sai na parte de baixo aqui, ó. Ó, onde tá meu dedo. Então, se você tampar, ele vai sair o som, ó. Então, é bem legal. Tá rodando bem de boa, hein? Vamos ver se ele vai travar pra sair. Olha, bem rápido, hein? Então, galera, esse é o Redmi 12C. Cara, muito legal. Tá muito bacana. Uma construção legal. Pelo preço. Excelente o desempenho. As câmeras me agradaram. Na minha opinião, vale muito a pena se você tá procurando um aparelho básico, tá? Vou deixar o link na descrição se você tá querendo comprar ele. Comprando por lá, você ajuda o canal. Deixa o like, se inscreve embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.